Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os maltares e companhia que nos seguem. Hoje estou particularmente entusiasmado com o que vos vou mostrar. Chegou hoje, é um artigo completamente novo da Lovo, uma gama nova que eles estão a lançar agora e que eu acho que vai ser um sucesso de vendas porque abre boas perspectivas, dá boas alternativas para o equipamento do motociclista. Estou a falar da gama Tourist, que consiste neste casaco, penso que isto dá para ver, isto é completamente perfurado, isto é uma malha muito fininha mesmo, isto dá para usar um casaco normal por cima, dá para usar uma camisola por cima e vocês têm proteção. Como se não bastasse, além de terem proteção, todas as proteções, ombros, cotovelos, costas e peito, são nível 2, que é o patamar mais alto a nível de proteções que há. Também tenho as calças, para quem gosta de andar com uma calça de ganga, veste isto por baixo, isto fica, isto veste como umas leggings, são completamente, ficam justas à perna, veste a calça de ganga por cima, isto não ocupa quase espaço nenhum e tenho aqui uma solução brutal. Eu não sei se dá para ver, isto tem painéis perfurados, além da própria malha ser uma malha fininha, depois aqui ainda tem zonas com painéis perfurados, também na parte interior da perna, para uma ventilação total, completa mesmo, o que dá um conforto muito, muito grande, principalmente no tempo quente, que é quando este tipo de equipamento mais uso terá. Por exemplo, as calças trazem ainda aqui uma fita de silicone, para um ajuste perfeito da calça, para ela não escorregar, para não sair do sítio. As calças também trazem proteção da anca e proteção dos joelhos, também de nível 2. Que eu saiba, não há nenhuma marca a apresentar isto. Sinceramente, estamos a falar de artigos baratíssimos. Baratíssimos, baratíssimos. O único casaco que eu conheço do estilo deste, é um casaco da Revit, que custa 200 e tal euros. Este casaco custa 79 euros. Com proteções de nível 2, nas costas, no peito, nos cotovelos e nos ombros. As calças custam 59 euros. Isto é imbatível, é completamente imbatível. Isto, eu vou abrir assim, para ver se... Isto é mesmo completamente procurado. Portanto, isto, vocês vestem qualquer coisa por cima, ou nada até, no verão, quando está mesmo muito calor, numa viagem, pá, tenham um casaco por cima, tiram o casaco, é como se estivessem a andar, já nem digo em t-shirt, é em tronco nu mesmo, porque isto, a única coisa que vai aquecer um bocadinho, será a zona das proteções, porque de resto, é como não ter nada, com a vantagem de que têm as proteções. E um detalhe que as pessoas esquecem muito no verão, quando andam de t-shirt, é que não há o perigo de apanharem uma insolação, é de apanhar uma queimadura solar, porque com isto estão protegidos do sol. Bom, eu vou tentar vestir, vou tentar vestir este, apesar de que eu estou com uma camisola mais grossita, não sei se ele não vai servir, ainda por cima, este, em princípio, é mesmo o meu tamanho, não sei se ele me irá servir lá muito bem, mas para poderem ver, as calças eu não visto, para vos poupar à figurinha de uma verem de leggings, portanto, imaginem só, deixo na vossa imaginação, para que possam ver como é que a coisa poderá assentar. Vamos lá, isto é, é suposto usar só uma t-shirtzita ou assim, ou nada por baixo, não é, mas, pronto, eu vou vestir assim, isto vai ficar aqui um pouco de enxoriçado, mas vai dar para perceber a ideia, como é que a coisa acende. Opa, proteção total, proteção total, confortáveis, muito confortáveis, são umas proteções muito, muito flexíveis, quase, quase não se sente, quase não se sente que este em cá. Estão nas costas também. Isto, pá, pegam num casaco, pegam num casaco qualquer, prestem um casaco, e, com proteções, o que é que se pode pedir mais? 79 euros que custam estes casacos, 59 euros que custam as calças. As calças acho que vai ser, vai ser brutal, porque muita gente, muita gente me pedia proteções, comprava joelheiras, ou então aquelas calças mais de off-road, puro para usar por baixo, só que essas calças, como as proteções são mais volumosas, obrigavam a que a calça de ganga fosse uma calça larguinha, não pode ser uma calça muito justa. Enquanto com isto, isto não ocupa nada, isto assenta no joelho, aqui a dayanca também é espalmada, portanto ela molda-se facilmente, ela tem aqui uns recortes e tudo, para se moldar facilmente, vocês veem que isto é completamente flexível, ao contrário de muitas proteções que se vêem, que é o normal, que as no nível 1 são proteções normalmente muito mais duras, apesar de se protegerem menos, são mais duras, porque o tipo de material usado, é um material mais barato, talvez, e por isso mesmo, elas são normalmente duras. Isto não se sente, acreditem, eu estou, e depois a liberdade de movimentos que isto dá, eu se estivesse, estar com isto, ou estar sem isto, a única coisa que eu estou a sentir, eu tirei aqui um bocadinho a proteção do peito, porque claro, não estou habituado a ter aqui uma coisa, mas que não obriga a nada. Um detalhe espetacular, que acho que eu louvo aqui, teve mesmo muito bem, os logotipos, em preto brilhante, ou seja, quase não se nota, isto passa completamente despercebido, sinceramente, acho que, não podia pedir melhor agora para o verão, eu que gosto de fazer umas viagens, e que normalmente, é no tempo quente, que a gente aproveita para fazer essas viagens, eu tenho um casaco que gosto muito, da máquina, um casaco, que é um bocado o estilo disto, mas mais robusto um bocadinho, pá, mas lá está, custa 200 e tal euros, e este, por 79 euros, eu acho que tenho aqui, a minha nova aquisição, aliás, este se calhar, vai já ficar para mim, e, porque isto está brutal mesmo, imaginem o que é naqueles dias de calor, não há desculpa para não andar com proteções, agora, não venham com tangras, são só 79 euros, não é, não é nenhum balúrdio, não é nenhum roubo, eu sei que a vida não está fácil, as coisas não estão fáceis, mas isto, a nossa proteção, é importante, pá, e, não há desculpa, volto a dizer, e pronto, espero que tenham gostado, vou mostrar outra vez aqui as calças, tentar mostrar aqui a parte, do perfurado, acho que dá para perceber, assim, pá, espero que tenham gostado, nós para já ainda temos aqui, pouca coisa disto, mandámos vir para ver, para perceber como é que era, mas eu aposto que, as próximas encomendas, vão ser sempre recheadas, destes artigos, porque isto vai se vender, muito bem, espero eu, espero que tenham gostado, até uma próxima, fiquem bem, tchau. e aí Legenda Adriana Zanotto